5 estegos, é nóis. Bora, bora, bora. Bem aí, eu quero beber água, tá aí. Olha, aqui já dá pra chegar alguma coisa. Estamos chegando nas quedas, estamos chegando. Estamos aqui nas quedas já, tinha 3 gigas sondando o ninho. Tem ult agora, mas acho que os gigas foram embora, né, galera? Ir embora daqui eles não foram, né? Eles estão ainda nesse vale. Alguém quer ir comer? Eu tô bom. Eu tô de bom também. E ele morreu? Nico, tá com fome? Ah, um pouco, eu vou comer. Eita aí, alguém. Cadê o Nicolas? Tu viu o que aconteceu? Eita, pera, 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 pera. Ai, 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 ai. O Acro tá nessa reta aqui. Ah, então não vamos não. É bem aonde tá as moita. Putz... Não, depois então. Minha fome não tá tão baixa assim. Dá pra aguentar um pouquinho. Os maias parecem uma zebra. Tô rápido. Pior que esse Acro deve estar com fome, cara. Se eu chegar perto, ele vai querer me pegar também. É, não. Volta, volta, volta. Antes bem que tem muito mato aqui. Vou subir pela direita. Tem outro bicho lá em cima. Que aquilo lá? Tem algum... Ah, o Acro tá descendo lá, ó. Vira a minha reta aqui, ó. É verdade, o Acro tá lá. É, o Acro já tá aí no riozinho. Ó, o Acro ali, ó. Acro é fichinha perto de 3, liga. SH pra mim destego. Por que que eu botei SH, gente? Eu não sei. SH, botada. Aí, eu já chamo o Miguel Barduco, hein? SH seria nem de shunt, né? Mas tudo bem. Como é que é o nome da pessoa? Miguel... Tem dois, ó. Miguel Barduco, Vinícius 909. O Acro não foi embora ainda. Mandei o commit pro Miguel. São 3 agora. Slayer, né? Slayer, XZ também. O Miguel, o... O Acro matou o Uta. Alguém botou... O Acro matou o Uta? Oi? Ah, isso que é ruim do Ninho, né? Coloquei isso aí. Tá. Tinha uma planta pra cá. Que sábado. Tem cá pra cima. O Acro tá lá ainda. Aham, tá lá em cima da... 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 Da vila. Ele matou o Uta? Matou. Eu acho que tá comendo alguma coisa lá. Onde eu tava lá comendo tá livre. Não tem mais carnívoro lá, não. Filhotinho. Já voltei. Posso botar comida também? Olha, eu posso botar comida. NU! Sequei minha fonte. Meu Deus. Fiquei voltar lá. Que isso, eu apertei duas vezes. Foi a minha comida toda. O Acro tem carcaça ainda. Cadê o Acro? Não, já acabou a carcaça dele. Eu tô vendo ainda. Quem é que tá vindo aqui comer? Eu. Vambora. Olha um Shunt aqui, ó. Tem Shunt? Aonde? Shunt Fêmea. Ah, que legal um Shunt. Cara, herbívoro é legal de conviver com outro dinossauro, né? É muito legal. Isso aí é muito massa, o herbívoro. Então carnívoro a gente tem que lidar com a gente. Morreu? Não, eu queria que a gente tivesse um grupo suficiente pra fazer tipo uma manada gigante. Tá ligado? Ia ser legal. Vários herbívoros diferentes. De casal, né? É, vários casais diferentes de herbívoros, sabe? Ó, tem um carno lá em cima, hein? Carnossauro. Eu acho que é um carno, pelo menos. Um Carnotossauro. Cadê tu, Nicholas? Sobe em reto. Pô, mas nós... Aqui, ó. Nossa, esse Mayassauro tá enorme. Pô, Nick, vamos fazer assim, ó. Podia divulgar essa semana pra todo mundo se programar. Se tábado que vem quiser fazer uma manadona gigante de... Pois é. Vamos organizar isso aí direitinho. Bora. O máximo de pessoa que puder entrar. Porque tem uma cambada no servidor lá. Sim, tem um monte de gente. É, a maioria da pessoa não entra, né? Daí a gente já vai se preparando pra deixar o dinossauro no lugar legal. Tem mais aqui, Nico. Ó, muito grande, ó. Ó o Shunt botando o arco pra correr. Eu acho que ele foi destru... É um ninho ali, eu acho. Ele foi destruir o ninho ali. O meu ninho? Não, o outro ali tem do outro lado do rio. O Shunt é um Mayassauro grande, né? Falar eles. É tipo isso, né? O nome da classe deles mesmo, que eu esqueci? Adrossauros. Isso, Adrossaurídeos. Eles podem se proteger entre eles, né? Podem. Sim. E o para também. O para é um Adrossauro também. É verdade. E nós? Nós somos os Stegossaurídeos. É nós por nós mesmo. O Stego é uma classe... Separada. Junto tem os Ankylosaurídeos. É, Ankylosaurídeos e Stegossaurídeos são... Do mesmo grupo. Gente, é nojento. Ô, vem o Carno lá, ó. Dois Carno. Ah, e aí é foda. A gente é meio tenso mesmo. E lá em cima está descendo um Tere. Mais um. Tem dois Tere aqui embaixo já, né? Tem. Aham. Formação, formação. É Carno aqui. Ou é Serato? Parece Serato. Ah, não. É Carno. É Carno, é Carno. Eu não sei como o Carno subiu naquela reta para fugir do Shunt. Mas ele subiu. Ah, eles vão no Acro, será? Não. Cadê o filhote? O Carno não foge de Acro no bot, não. Cadê o filhote aí? Ele logou, velho. Ele deve ter ido comprar Grow. Ah. Pode ser? Esse Shunt está de boa aqui ou está raivoso? Não, está de boa. Ele está espantando os carnívoros do ninho dele ali. Ah, tá. O Shunt é muito potente. E corre rápido, não é, sua desgraça? Shunt, aham. Eu nunca joguei de Shunt. Um dia eu vou jogar. Sério? A gente já jogou várias vezes. Eu já joguei de você, até. Eu nunca joguei de Shunt em Call do Prelude, assim. Eu ganhei Grow. Olha o Teire aí. Nossa, o Shunt é da hora. A gente já jogou várias vezes aqui. Vou cosplay. Oi? Esse Teire está pequeno. Olha, toma ainda a garrinha dele. O que foi? Olha lá o Teire e o Shunt brincando. O Suruba. Ah, o Bravo foi. Eles pararam. Estou o Scarno lá de olho nos Teire. O Scarno me caçando. Onde? Aqui, onde eu vim comer. Olha um Rek Sub aqui na minha direção. Vem, 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 vem. Dá a curva. Vem, Bravo, Bravo, Bravo. Vem, Bravo. Por quê? É o quê? Ah, não é porque. Boa. Mas dá pra ter... Vem na nossa direção aqui, ó. Olha o Carno, olha o Carno no... Não, não ataca, Niko, não ataca, Niko, não ataca, Niko. Pô, vai jantar, Rô? Nós estamos protegendo o Ninho. Mas o Ferguete está indo no meio, não está. Olha, tem muito olé neles aí. Otários aí. É só não dar rabada virado pra mim aqui, vira... Isso aí, ó. Bumbum pra ele. Ele está de boa. Pode proteger o Ferguete? Não, a gente está protegendo o Ninho. É, me proteger não pode não, eu estou no meio de vocês aqui no Ninho, tem que proteger o Ninho. Se eu afastar aqui, você não pode ir lá pra bater neles não. E aí, e aí, e aí. O Ferguete vai me pegar aqui no meio de vocês, é possível. A gente não pode proteger ele, mas é ele... É tu que está no meio. Não, ele entrando aqui onde ele passou, que você pode matar ele, cara. Ele já está dentro do Ninho. Ele já está dentro da zona do Ninho, já. Aí, ó, aí ele está dentro da zona do Ninho, pode ir em cima. Isso aí. Aí, ó, pra bater. Aí onde eles estão é pra bater, 20 passos. Pô, cuidado, gente, cuidado, vai ter que... Nós vamos se bater. É, toma muito cuidado. Decora onde está a virada do teu rabo. O carro não vai dar pouco dano em vocês, então toma mordida, mas não se bate não. Vocês se bateram e é foda. É, aí dá muito dano. Muito sangramento. Ali, ó, freguete pra foca. Aqui, aqui. Ó, nossa, quase, quase. Quase pegou. Já se virado um pouquinho o corpo. Coloca no freguete. Não, eu quero que eles morram. Pra não te acertar aqui, junta dois toques. É só esperar eu passar por vocês aí, ó. Pega o galho. Olha o acro assistindo. Pega o galho, olha lá. O acro é o tolerante à lactose, eu acho. O galho é tipo, pegue o pombo. 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 Tô começando a ficar com fome. Um carna já desistiu. Cadê o outro? Ah, tá lá em cima. Desistiram. Mas tem gente pedindo o grupo de galho, ó. Eu tô de galho, chama aí. Sou macho, não tem como fazer ninho. Olha o acro vindo aí. Ye 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 ye. Carna. Eles querem os teiri agora, ó. Ih, nossa. Teiri é muito ruim pra carna. Olha o acro atrás de nós aqui, ó. Ninguém vai querer o ninho, eu acho. Ó, o outro galho ali em cima. Vamos lá, comandando amizade. Dancinha. Caraca, galho albino. Cara, os carros não estão no teiri agora, lá. Eles vão ficar tentando até. Tomazinho. 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 Desseguindo. Ai, que bonitinho. Preciso de comida. Não passou da metade da fome, mas... Ó, tem bastante comida aqui, ó. É, eu tô precisando. Cadê o acro? Desceu. Acho que desceu. E aí, eu podia dar um pisão também, né, cara? Pois é. Olha aqui que... Parece uma vaca, né, bicho? Pua. Ó. Ai, que bonitinho. Vou dar uma rabada. Pobrezinho. Cadê? Calma, né? Aqui, ó. É nada. Ó, o acro. Ó, o acro. Tem mais, não? Só isso. Só isso. Tem mais ali, ó. Não, tem outro ali na frente. Aqui, ó. Fica na grandona. Tem uma grandona aqui, ó. E já? Deixa eu ver. Tô. Aqui, ó. Tem mais mata ali na direita pra quem quiser. É, se quiser mais, tem aqui, ó. Alguém quer mais? Se vocês voltarem, eu vou comer depois pra não deixar o Rick sozinho aqui. Não vai ter três, tá? Chuva maravilhosa. É, os carnos tão voltando. Pode correr ali no meio da galera. Os carnos tão voltando. Avisa teu brother aí. Tá, eles pararam. Tem que cuidar pra não dar rabado do filhote. Ele deve ficar dentro do ninho. Por que que é aquilo vindo no mato ali? Tô vendo. Agora eu vi. É um Rex? É um Rex. Aqui, mato. Ali, ó. Lá embaixo, descendo o rio, descendo o rio. Ah, sim. Subindo o rio, né? Descendo. Não, lá embaixo. Rio ou baixo. Ah, porque subindo tem um acro. É, sub rio acima tem um acro. Aquilo é um drillzinho, jupi? Cara, ainda não vi Rex. Aqui embaixo, pardateiro. É, tá meio azul lá. Os carnos lá em cima, ó. Não, é um Rex. Se os carnos viram aquele galho que tá comigo lá, tá fudido. Mas esse Rex não parece esse full adulto, hein? Esse Rex aí, ele tava aqui, ainda pouco de sub. Ah, então é esse. Mas não... O acro não comeu ele? Não. Comeu, matou aquele, pô. Não, mas tinha um azul lá em cima também, pô. Branco com azul não é esse aí, né? Não, bote com carne, ó. Nunca vai pegar. Não. Não sabe jogar. Ó, cuidado com o acro. E o Rex tá adulto, nunca pega. O Nick lá. Vai em cima. Vem na ponta aí. O carno. Ah, ali, ó. É o Maia. É o Maia, é o Maia. Meu Deus, Maia, vem pra perto. O acro tá só esperando a bobice aqui, ó. Gente, tem um player de Orodromeus. Tem um player de Ouro. Ah, 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 ah. Você quer Ouro? É um ouro. É um ouro. Achei que eu ia dar uma acabada. Ninguém quer enfrentar nós. Pois é. É que o pessoal viu o Baal, o TPH tá de Stego. É perigoso. Aqui o Ouro e o player acompanhando a gente, ó. Ah, que bonitinho. Quem é que falou o TPH tá de Stego? Não, tipo, o pessoal deve ter pensado, ó, o TPH tá de Stego. Não vamos nem enfrentar eles. O Gale grudado em mim que eu... A rabada aqui cê vai de Vale. Que isso, cara? O que isso, cara? Então tá, né galera? Chegamos aqui nas quedas, enfrentamos alguns dinossauros, fizemos ninho. Segue agora pra reta final. Vou correr na frente aqui e ver se eu encontro algum carnívoro pra avisar vocês. Beleza. Beleza. Nossa experiência na migração foi pacífica. Não tivemos muitas baixas. Então segue Maurício, então vocês cliquem aqui no canal, seguem nós. Isso aí. Curte, comenta, compartilha. Tem carcacinha aqui. Tem página no Instagram do Dino Nerd. Segue lá. É galera, não tô vendo nenhum carnívoro por aqui não. 9986. Vai ser carcass aqui ó. Carcacinha. E tem um gorinho player acompanhando a gente. 002-8922. Liga agora, ganhe já. Seu ST é igual, só. Boa. Agradecemos muito o seu like no YouTube. Computador. 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 Ah, jogo da vida. Playstation. 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 Parabéns, você ganhou cem reais. Hoje em dia não é nada, né? É, hoje em dia cem reais é... Ah, sério? Dá pra ir no mercado comprar uns coisinhos pra um café. Oh, vai ter segunda rodada de sorteio. Ah, agora que eu destruí o ninho. Ah, agora já era. Agora nem vou. Toda a TPH fica muito grata com a sua presença neste vídeo. Deixa eu dar uma arranhadinha em vocês. Vê quanto dá de dano? Claro. Chuta aí. É, esse não é o Nick, né? Esse é o cosplay. É fácil falar a chuta aí, mas... Eu falei a chuta aí e ele foi lá no cosplay. Não me deu nada. Eu pensei que o Nick é o que tá menos colorido aqui atrás. Chuta aí, chuta. Agora deixa eu dar uma rabadinha pra ver o que dá. Nem pegou. Não pegou? Não. Pera aí. Nem deu dano. Nossa. Tem uma rabadinha, vamos ver. Não pegou forte. Aí não, pô. É hit kill, tá doido? O Nick vai me empurrar lá pra baixo? Não, que isso, pô. Não, tem que ficar na frente do Nick e vai aparecer no vídeo. Boa, boa, boa. Vai lá, vai lá. Tem que ficar na frente do Nick e vai aparecer no vídeo. Vai lá, vai lá. Olha, desfilando, bonitão. Pera aí, assim, ó. Ai, olha que rabão. Ai, que rabão do... Pô, eu tô desengonçado. Essa pedra aqui parece que tá mostrando o dedo mesmo. Gostei. Parece mesmo. Eu nunca tinha vindo nesse lugar, mano. Sério que não. Sério? Nossa, aqui é mó daurinha pra fazer ninho, mó safe. É, que legal. Já tô aqui, já, no point, esperando vocês. Se nós tivéssemos de trike aqui, contra os gigas, o giga não matava nós nem podendo. Bravo, tira aquela print que só tu sabe tirar. Putz, não consegui tirar print, caramba. Meu bagulho de print tá bugado. Oi. Oi. Deixa eu tirar uma print aqui, então. Alinga todo mundo aqui. Eu fico na frente porque eu sou um galho. Isso. Fica deitado de lado, galho. Deixa eu fazer pose distraída assim, olhando pro lado. Não, tá todo mundo ali pros meus lados, distraído do meu. Vou olhar pro outro. Um braço. Olha pra cima, pode. Olha pra cima. Tirei. Fechou por aqui, então, galerinha. Valeu. O que é isso? Não, não, com o Capitão Dória. Ô, Guia. Ó, você pegou o rabo. Pegou em mim. O Nico deu uma rabada. Nossa, espero passar o sangramento. Espero passar o sangramento. Para, é, Nico. Sai de perto, Nico. Sai de perto, Nico. O que, gente? O que é que houve? Meu Deus, ele tá muito putido. Gente, eu tô nem tocando o mouse. Não, eu tô... Gente, peraí, para. Eu não tô nem tocando no mouse. Eu não sei o que houve aqui. Cara, eu vi o Nico dando a rabada mesmo. Visit Bleed. Meu, olha... Não, tá todo ferrado mesmo ali. Que isso, mano? Meu Deus. Ele me deu duas, ele me deu duas. Gente, sério, desculpa. Eu não sei o que houve. Sério, eu não sei o que houve. Tá tudo bugado aqui, ó. Não sei o que tá vendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.